Olá pessoal, estamos aqui hoje no Parque das Feiras em Toritama, estou começando mais um vídeo aí para vocês, beleza? Olha só, aqui a gente envia para todo o Brasil, aí você que chegou aí, já deixa seu like, se inscreve no canal, se tiver alguma dúvida aí, só deixa aí nos comentários, que assim que eu puder, eu e a minha esposa vai estar respondendo vocês, beleza? E vamos embora para o vídeo aí, a gente está com muito fornecedor, muito fabricante aí para estar mostrando para vocês, e vamos dar uma olhada aí. Pessoal, agora eu estou mostrando para vocês como vocês fazem para localizar essa empresa, a qual eu já deixei o contato aí para vocês, que é a Ibiza, tá certo? E aqui também, olha só, fica nesse corredor aqui, você vai direto, não tem erro. E aqui eu estou mostrando agora também para vocês a loja da Isadora, tá certo? Que fica aqui nesse corredor, a Nathalia já está lá, falando com os donos, proprietário, para a gente gravar aqui, né? Estou mostrando aqui para vocês um pouco aqui do lado de fora, tá certo? Aqui, olha só, tem um banquinho aqui para vocês sentarem, descansarem, façam que nem esse rapaz aí, olha só, venham comprar aí com a gente, viu? Não tem erro, olha só, vou mostrar aqui, aqui é a loja Isadora. Pessoal, agora nós estamos aqui na loja Isadora Barbosa, fica aqui no Parque das Feiras de Toritama, na segunda etapa, loja 43. O número para contato é DD2-819-9598-5316. A rua que fica situada a Isadora, entra aqui no portão central, logo você vai chegar aqui. Isadora Barbosa fica aqui no portão 3, loja 43. Você que está procurando modinha, no viscose, viscoline, você vai encontrar aqui na Isadora Barbosa. E vamos de vestido longo, aqui na Isadora Barbosa, vestido longo, a partir de R$ 80,00 no atacado. Aqui na Isadora Barbosa, temos vestido longo, o tecido pessoal é viscose e viscoline. Aqui temos vestido mais curto. Inclusive, pessoal, a loja está toda em promoção hoje. Aqui na Isadora. Vamos entrar logo. Conjunto de calça por apenas R$ 75,00. As opções de vestido longo, modelo de vestido longo, com bojo. A partir de R$ 80,00 no atacado. Mais um modelo de vestido longo, com estampas diferentes, R$ 80,00 no atacado. Temos modelo também de macaquito, por apenas R$ 60,00. Mais um modelo de macaquito. Modelo de macaquito, com bojo, por apenas R$ 60,00 no atacado. Temos os próprios, pessoal, vários modelos, estampas diferentes, por apenas R$ 15,00. Temos, gente, outro modelo de propósito moldado, por apenas R$ 25,00. É para a rede. É para vocês verem os detalhes. Os detalhes que fazem a diferença. Temos modelo de calça, de tecido, de galinha, por apenas R$ 50,00. Tem outras cores, cores variadas e tamanhos. O modelo de calça, pessoal, tem do tamanho P ao GG. Aqui na Isadora, pessoal, também temos calças estampadas por apenas R$ 60,00. Tamanho único, com várias opções de cores. Você entra em contato, que eles vão mandar as opções de cores que tem. Temos também, pessoal, o conjunto de saia. Por apenas R$ 85,00. Pessoal, você que quer adquirir algum desses produtos, entra em contato. Porque sempre ficam, eles renovam o estoque e ficam, variam os preços. O modelo de vestido longo. R$ 80,00 uma tacada. As opções de blusa, do Crocs, de R$ 15,00. Tem várias cores, opções, tanto lisa quanto estampada. Se você quiser adquirir, entra em contato aí pelo número que eu vou deixar no vídeo. Eles vão mandar as opções de cores. Então, aqui, mais variedade de cores, estampas. Mais opções de blusa, Crocs. Para apenas R$ 15,00, pessoas. São as cores, tanto lisa quanto estampada. Caralho, está recheado de estampas. Caralho, está recheado de estampas. Mais um modelo. Aqui, mais uma variedade de estampas. Qualquer blusa dessa, pessoal. Blusa Crocs. Por apenas R$ 15,00. Preço de atacado. Ali em cima, está alguns modelos para vocês. Um tecido viscose e viscolinho. A Isadora Barbosa, pessoal, fica aqui no Portão 3. Nos corredor aqui. Loja 43. A loja, inclusive, está em promoção. Toda em promoção. O segmento de modinha. O tecido viscose e viscolinho. Temos vestido longos, macaquitos, blusas, conjunto de calça, conjunto de saia. Vestidos curtos, Crocs. Lembrando, pessoal, que eles enviam via excursões, correios e transportadoras. É, meninas. E com isso aí, a gente finaliza por aí hoje. Você que chegou aí, deixe seu like, se inscreve no canal. Qualquer dúvida aí, só deixar nos comentários, beleza? Valeu, tchau. 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 Tchau.